E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, tô daquele jeito, no pique do Goiás. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente, vocês não devem estar mais aguentando, ver eu acelerando essa moto na rua que nem um maluco, sobe e desce, sobe e desce. Então eu vou trazer um vídeo de futebol aqui hoje. Tá eu e o Thiago Ferreira aqui, o Danilo Crespo, o Madembr e o Mib. E a gente vai fazer o desafio dos dois toques. Um vai jogar a bola e o outro tem que chutar pro gol. Vai ter o goleiro e a intenção do goleiro é pegar as bolas, do jeito que os caras gostam. Vamos! Os caras gostam, você que gosta, rapaz! Deus no comando, quem me viu mentiu, quem fez gol é verdade. O avião já não basta atrapalhar, ele tem que fazer manobras perigosas em cima de nós também. Olha lá, tá virando um mortal lá em cima, tá batendo um zerinho, tá soltando fumaça. Para, pelo amor de Deus! Vai começar aqui o Thiago e o Danilo Crespo. Quem joga a bola não importa, mas a vez de quem tá chutando é três chutes, beleza? Errou! Errou! Deixa eu ir agora, Deus no comando. O cara tá passando vergonha no próprio canal, velho. Já batou bola. Como é? Você manda o melhor na XJ. Já é! É na canela! Eu vou acertar a bola, eu tenho fé. E eu vou derrubar a criança. Não, não. Não, não. Errou! Tô vendo que o dono do canal vai ter que tomar bolada. Vai, vai. O sol tá matando. O boneiro é bom, mano. Errou! Vai, moleque. Você consegue, porra? Errou! Todo mundo fez um gol, menos eu. Tô parzinho. Eu vou ter que ir lá sozinho tomar bolada todo mundo. Como o Mike é dono do canal, eu acho que ele tem que entrar embaixo. Um chute de cada um que acertou. Eu acho que é o certo. O certo é o que não fez gol, levar a bolada. Deus no comando. Só vai. Vai levar a bolada. Os caras estão trapaceando aqui. Chegou aqui agora, quer cortar o vídeo. Pera aí, quantas pessoas vão chutar? Três. Todo mundo. Três aqui? Ô, vem cá. Na moral, vem cá. Só pra chutar nele. Rapidinho. Vai dar um chute nele. Cheguei. Todo mundo vai dar um chute nele. Boa, mãe. Pega lá a bola. Pega lá a bola. Só tem duas. Onde é a bola de basquete? Tem de basquete também? Onde é a bola de basquete? Sai daqui, avião. Deixa ela pra trás, mano. É a molecadinha, mano. O pessoal tá assistindo pra quê? Vai levar a bolada. Vai lá, vai lá. Chega aí, senhor. Tchapa. Fui lá, arsenal. Arsenal. Juta, juta. Vai que vai, vai que vai. Olha o tamanho do geladinho aqui pro menino. Olha a maldade da criança. Vai, vai, vai. Um, dois, três. Errou, errou, errou. Não, se ele sobreviver agora, eu paro. Eu paro. Eu sobrevivei, pega mais bola. Errou, errou. Errou, errou. Errou. Eu sou foda, caralho. Eu sobrevivi. Porra. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo meu. Hoje eu trouxe um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Me fudi. Tomei um monte de bolada ali. Mentira. Mas não tomou nada. Ah, acertou sim. Acertou sim. Vamos tentar bater o recorde de like aqui nesse bagaça. Repetar o like. Vamos cortar o like. Que mortal, pai. Deve que cortar o like, pô. 25 mil likes nesse vídeo. Conto com vocês. Deixe seu comentário abaixo. E até a próxima. E aí. E aí. E aí. E aí.